Neste vídeo Ciências, Religião e Máquinas de Rezar Um texto escrito por Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1981 Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando Análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la Os enciclopedistas franceses Eles previam que quando o mundo fosse governado pela ciência Não mais haveria ricos e pobres, senhores e escravos Mas uma nova humanidade inteiramente liberta desses desníveis E constituída de homens saudáveis, livres e felizes A Revolução Industrial, iniciada ainda no século XVIII Abriu o caminho para o desenvolvimento científico E este chegou mesmo a cumprir várias de suas promessas E a tornar-se para muitos uma divindade depositária De extraordinários poderes Uma espécie de amuleto seguro contra a velhice, a incerteza, a tristeza As dores e a morte Enfim, algo capaz de debelar as maldades do mundo A essa nova religião chamada cientismo Se vem emprestando um culto profano Caracterizado pela rejeição da sadia ética cristã E pela ânsia de possuir as coisas produzidas Pela avançada tecnologia E sugeridas pelo consumismo Através de uma massificadora rede publicitária Evocamos aqui, a propósito A opinião do ilustre cientista e teólogo norte-americano Ralph Wendell Burrow Cujos estudos lhe valeram em 1980 O prêmio Templeton de 200 mil dólares Diz ele A ciência que com suas errôneas suposições Menospreza a religião Poderia agora reforçá-la Com uma introspecção mais madura e cabal Como ocorre com frequência A ciência comete erros ao princípio E com efeito tem sido um fator Na dimensão das crenças religiosas Durante vários séculos Depois de acrescentar que a religião Pode ser reforçada Por uma ciência mais adulta Ele afirma A solução não está em alguma teologia Ou filosofia construtiva Que separe a religião da ciência Senão em associá-las de uma forma mais sincera Mais fiel aos melhores atributos de uma e outra O professor Burman Veterano dirigente de organizações acadêmicas Dedicadas à explanação de vínculos Entre religião e ciência Diz ainda Que cada campo se manteve Pouco menos que isolado um do outro E assinalou que para promover uma relação de trabalho Teve que recorrer a uma técnica de terminologia similar A de São Paulo Que utilizou a filosofia grega Para explicar a doutrina cristã Aos gregos de Atenas Então as conclusões desse professor Acrescentamos que hoje o bom senso Já não pode aceitar a ciência Como um ente totalitário e todo poderoso Capaz de resolver todos os problemas do mundo Assim como não se pode acreditar Em um conflito entre a ciência e a Bíblia Sagrada Pois esta, embora não seja propriamente um livro científico Jamais foi desmentida pela verdadeira ciência O impressionante progresso que nos conduziu A revolução industrial Possui também o seu lado negativo Então os riscos de uma catástrofe nuclear A poluição sonora, visual, atmosférica, alimentícia, etc E a decepção com o insípido padrão da vida moderna Que leva muitos a buscarem no desconhecido Uma explicação ou uma satisfação pro seu vazio interior Exemplo típico desse estado de desespero reinante na sociedade É a proliferação de seitas fanáticas Cujos adeptos se sujeitam a um verdadeiro processo de lavagem cerebral E passam a existir não mais como seres humanos livres Mas como máquinas de rezar e de fazer dinheiro para seus heresiarcas Então de acordo com a Bíblia O temor do Senhor é o princípio da ciência Provérbios 1 e 7 A história apresenta inúmeros exemplos De grandes cientistas que foram antes de tudo Grandes servos de Deus O fundamento da boa ciência É e será sempre O temor do Senhor Jornal Mensageiro da Paz Abraão De Almeida, janeiro de 1981 Jornal Mensageiro da Paz Abraão Porque nada podemos contra a verdade Senão pela verdade Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo Se inscreva no canal, deixe o seu joinha Compartilhe e ative o sininho Para receber do Youtube as notificações dos novos vídeos É industrializando o nosso gente